Meu nome é Abel Nazário da Silva Neto, tenho 21 anos de idade, sou natural daqui de Brasília, moro na Asa Norte, trabalho com futebol, atualmente eu estou no clube de regatas Guará na comissão, comissão técnica e sempre mexer com futebol, desde uns 4 anos de idade. O marketing foi aparecendo na minha vida naturalmente, através de pessoas que eu conheci, festas, eu já mexi com festas também, e foi uma coisa que eu fui me apegando, eu acho que tem bastante a ver comigo. Hoje eu fico feliz, porque muitas pessoas correm atrás disso, de estudar sem gasto, sem custo, e hoje eu estou bem realizado com isso. Eu me sinto muito feliz, fiquei muito alegre de ter recebido essa bolsa integral daqui da Faculdade SESP.